Fala pessoal no YouTube, mais um vídeo, agora tocando um funk Música A noite chegou e ela partiu pro bar e bando E como de costume, toca a nave no ratante Descantada de azira, as mais gatas sempre vira Como o filho das olhos do corpo, de longe elas viram Da tem piripaque dos chaves, onde nós por perto passa Onde tem termo, tem loja, onde tem fogo, a fumaça É desse jeito que é, se eleciona as mais top Tem transporte a três lugares, com a três minas no velo Se quiser se envolver, chega junto, vamos além Nós a explica de verdade, hoje não tem pra ninguém Contamos pra que disser, dentro de um centro rei A nós convida, porque sabe que elas vêm Tem transporte, nós tá bem, de hornet 1100 Caruzado, como bandite, é ninguém Que tenta bem, nós mas besta, faz uma Nós, tem uma homilidade, mas nós sempre para tudo Um set, ou 20, que olha, de longe, diz que absurdo Se bem, é justo, se pergunta, só maluco, porque é isso Mas se pergunta pra nós, nós vai responder suízo Só comentam e critica, falam a mão da brincadeira Não sabem que somos sonhos de consumo da tua filha Então não se assuste não, quando a notícia vier à tona Ou se drogar ela na sua casa, em cima do meu colo na sua poltrona Botando um plaquete de cedo, dentro de um sacro A nossa ouvida, porque sabe que elas vêm De transporte nós também, de Ornett, o meu incêndio Que a Bazaar tem bandido, RNT também Vamo além, vem René, vem que tem de mil e cem, mil e cem, mil e cem Olha a música do MC Randolphin Eu sou do MC Randolphin, olha a cabeça do Tampadinho Tô com cor de zila e com meu mano de gelinho Pra toda vida louca O MC Randolphin, olha a cabeça do Tampadinho O MC Randolphin, olha a cabeça do Tampadinho O MC Randolphin, olha a cabeça do Tampadinho Só para andar de na borda Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Mas, meu Deus, como é bom ser vida louca Final de semana, só aventura Não cumpra bem Se tem malada, faz a bolsa velha Repara tudo que tem E nossa de casa pesadão A favor da mundo de cálcero Bote o contato da GDV5 A gelera da mar amarela Tamo de gripe, de área viva Engolvidos na situação Novo misturo, quando é daqui Que é desse sangue tão canapital É o som do melhor Rodolfin Estremecer no coração O progresso de hoje É a garantia de amanhã Relógio Rodex Double X Rede rádio é o primeiro forte Chego no shopping Engenete Quero sair daqui todo dia Ó, pensar uma loja Joga na mesa Que diferença que faz com a casa Tá ligado? É a polícia Quanto custa você da minha calma Vem, não vende pro ruim E a polícia não tá exalando Bate no rádio Tô me encolindo É só falar qual é o plano Pé no chão Consciente Na viola Valeu, é isso aí Tá bem fortinho